PEPINO PIZZA O cara tá correndo com a pizza virou uma lua Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aí Mas, cara, essa aí é a corrida do Ario É a corrida do Ario isso aí Música é bem maneira, hein Tem uns temas aí que parece Desenho antigo Olha o louco, ó Virou um Shed ali Socão do poder, Pits of Power Tá, maneiro a abertura, curte Vamos lá jogar Onde que eu tô aqui Opa, acendeu a luz aqui Esse é o menu E aqui tá o hub Eu acho que é o hub de fase dele Eu já fiz um tutorialzinho aqui pra dar uma agilizada É o John Gunther Hall Jogou não tá em português Tá bom Isso aí, é pra correr, é pra correr Cara, tem uns negócios meio esquisitos aqui nessa tela Põe, põe Morre não? Ah, tá, tem que dar Cabeçada, carada nos bichos aqui Vai Agora vai O louco O grito que o bicho deu ali E tem a cara de ódio ali do Pizzaiolo, né? Mano, eu achei meio bizarro o gameplay desse negócio aqui É bem difícil de jogar, viu? Pegar os esquemas Que assim, você tem que ficar correndo o tempo inteiro Basicamente A tua velocidade conta bastante aí Na tua força que você vai destruir blocos E também vai ter alguns comandos, né? Como por exemplo, você tá correndo, você coloca pra cima, você pega impulso pra pular Tem alguns blocos que você só vai conseguir destruir se tiver correndo um monte Deslizar também é só se tiver correndo Então, assim, a princípio você corre Mas, cara, é muito rápido o jogo Olha, achamos uma passagem secreta Cara, cara, na parede Isso aqui é um Wario on Drugs Antigamente, os jogos do Wario eram bem nesse esquema aqui, né? Ele teve a seriezinha de jogos lá do Nintendinho, do Gamecube Que ganhou a versão para outras plataformas também, né? O último que eu vi foi do Wii Por sinal, eu dei o jogo E era bem nesse esquema aí A corridinha do Wario quebrando as coisas e tal Só que o Wario gostava de dinheiro, né? Não era bem pizza aí o esquema Ele ficava sacudindo saquinhos de moeda Opa, você quer passar de segredo? Você quer passar de segredo? Achei um abacaxi aqui Já vai ter pizza de abacaxi Quem curte pizza de abacaxi Dá like Quem não curte, dá like também Ou melhor Quem curte, dá like E quem não curte, comenta Pronto, pronto, pronto Eu vou comentar Não curto pizza de abacaxi, não Nossa, coisa molhada, minha pizza Calma aí Aqui Não, não, não Vai, vai, vai Aqui Não deu impulso Vai, vai, vai Aqui, agora Não, não, acho que eu vou ter que correr mais um pouco aqui Curtir a música, viu? Música é bem louca E também, conforme a gente vai jogando O bicho vai fazendo umas caras de doido ali do lado Só que assim A gente tá jogando Oh, que legal, né? Eu não consigo prestar atenção nisso aqui não, viu? Nas caretas deles lá Vocês vão ver as caretas que ele tá fazendo na tela Eu não É o pizzaiolo do ódio esse aqui Pizza Ih, escorregando uma casca de banana Caramba, velho Que é gostoso pegar as frutinhas aqui A gente ganha ponto O rank Pá, mas olha Você ficar parando pra pegar essas frutinhas aqui Não rende o jogo não Pra correr na parede A gente tem que dar um pulinho antes Que daí ele corre na parede Foi, eu peguei um aqui Eu tenho que salvar esses dudes aí Que... Se não, eu não consigo usar objetivos pra passar de fase Ah, escorregando a casca de banana De novo Ah, tá bom Não foi ruim Caiu dentro do olho Que que é isso, velho? Vou ter que coletar três Não sei o que Caiu Tá bom A gente cuida das técnicas Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ah, tá bom Não preciso pular aqui Não, 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 não Que ótimo Rapaz Eu vi os vídeos desse negócio Só alguns Parecia tão facinho jogar isso aqui É o caramba É o capiroto desse jogo aqui Mas pelo menos a gente morre Vai vendo umas animações diferentes E de morte, né Daqui a pouco eu vou conseguir descobrir quantas tem Eu peguei o bicho. Eu acho que eu passei batido por ele. Eu passei por cima. Eu acho que eu não peguei. Sofri para pegar e não peguei. Eu caí no olho direto ali. Mas que beleza, né? Que legal. Aí, depois de dois anos, consegui passar aqui. Opa! É que assim, qualquer botão que eu aperto, o bicho voa. Eu estou me sentindo aqui no Sonic 2006, sabe? A jogabilidade é maravilhosa. Muito rápido o jogo. Sou boomer demais para isso. Ó, bati em alguém aqui. Beleza, pizza time. Daí eu tenho que voltar à fase. Coletando as coisas. Aí vai ter uns reloginhos aqui que vai me adicionar tempo. Agora é a hora de correr para valer, viu? Opa, eu acho que eu perdi um sino ali. Eu vou precisar daquilo? Não sei, mas peguei. Ô, 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 ô. Levei uma garfada ali. Aquilo... Para que serve o sino? Sei lá, o bicho está... Dando umas linguadas ali. Isso aqui é checkpoint, será? Os bichos estão me batendo. Caramba! Ficou ruim aqui o negócio. Eu acho que é aqui que tinha passagem secreta, né? Será que agora eu consigo para pegar aquilo? Nossa, cara! Que doido! Olha a música! Que jogo maluco, meu! Ah! Aí, foi! Deu! Agora eu consegui abrir o bagulho. O que é que tinha? Tinha um... O que é isso? Ele parece uma barra de manteiga, mas é roxo? Uma manteiga de berinjela, será? Sei lá. O que é aquilo, gente? Pega uns negócios aqui, que eu não sei se é muito ingrediente de pizza, não! Onde que eu vou? Fufufu! Cara, a música desse jogo é muito boa! Deixa eu ver... O desafio do chefe foi completado, apareceu ali... Desce! Não deu... Ah! Ah! Espero que eu esteja indo para o lado certo, porque está acabando o meu tempo. Deve estar... Saiu o relógio ali? Isso é bom. Vai, só atropela, vai! Para de acelerar essa música, está me dando agonia! Aê! Caramba, velho, é muito rápido isso! Foi! Tinha uma passagem para o lado lá, mas dane-se! Entrei aqui, vamos ver! Ranquear! Ranquear nice! Nice! Peguei um nice ainda! Minha nossa! Que jogo biruta! Carregou aqui! É, eu saí com a barra de manteiga de berinjela! Conseguiu ranquear, e aí? Conseguiu ranquear, e aí? Opa, quase fui atropelado por um... Nossa, ele parece um personagem da Cartoon Network! É o tio-avô? Como é que é o nome do bicho? Sei lá. Achievements! Tem 72 troféus aqui. Eu acho que esse jogo só está para PC por enquanto, não tenho certeza, tá? Mas é, o jogo está bombando bastante aí, e logo ele deve chegar para outras plataformas. Daqueles índios que de repente viralizam aí, mas... Os esquemas, sabe? Deixa eu ver aqui, onde que eu fui parar aqui? Legal, entrei numa passagem secreta que não tinha nada. Não era bem secreta, né? É para mostrar que nem sempre a... Curiosidade recompensada. Tá, tem uma espada aqui, ok? Excalibur! Eita, preu! O que que aconteceu? Agora tem o Double Jump, posso fincar a espada. Para que isso? Ele quica com essa armadura? O que que eu fiz? É, ele ficou lento, né? É, ele ficou lento pra caramba. E o ataque... É... Ele só desliza com essa armadura. Quem que é? Resgatei um dos perdidos aqui, beleza. Perdi a armadura também. Pegamos a Excalibur do cara lá, viramos o rei... O rei Pizzaiolo! O rei Pizzaiolo! Que no tutorial estava tocando aquela música clássica lá, sabe? Bem tradicional de Pizzaiolo. Aquela furiculi, furicula, furiculi, furicula... Mas aqui estava tocando uns trens e doido com fissurro e escambal. E esse peixe? Esse peixe... Esse rato aqui não vai sair daqui, não? Parece que não tem caminho por baixo, né? Talvez esse aqui seja caminho de volta. Que é a fase, pelo que eu entendi, é isso, né? A gente chega lá no final. E aí vai ter que voltar tudo no Pinote. Opa! Tá bom, peguei uma chave. Tá bom,cs não que pap 1956 pelo gravar! Enfim! Qual será spraw Essa? Não tem mais nada de cobertura aqui até aqui nesterek! Não Tem mais nada de cobertura aqui da moto! Não tem mais nada de cobertura! Eu quero tirar, mas... O que é isso? Mais um escali-boss. Foi! Matamos o bicho. Matamos o bicho. Agora tem que voltar no pin-off. Ixi, eu não peguei embalinha aqui. Vamos ver como é que eu vou fazer pra pegar embalo aqui. É que... Isso. Foi! Atingimos o papado. Ah, eu posso pegar a espada, mas acho que não é o caso não, né? Pra onde que eu volto? Pra onde que eu volto? Ó, o carinha indicou que é pra cá. Eu acho que eu tô indo muito mais devagar do que eu devia estar indo, viu? Só acho. Aqui é o negócio que eu falei, né? As paredes ali transparentes, elas viram um parede que tava transparente antes. Ah, eles invejam. Vocês entenderam. Caramba, velho. Essa música aqui é muito animal. Dá uma agonia. Eu acho que a intenção é essa mesmo. Ah, tá aqui. Pera aí, pera aí Tem um sino, nem sei pra que que serve o sino Aqui tá bom pra cair Ah, o ratinho ali Agora já era, não vou ter tempo de voltar Agora eu sei como é que mata o rato Eu perdi um item ali atrás, né? Mas vai ficar pra próxima Se eu tentar pegar ali agora, eu acho que vai dar ruim Pra cá Cara, que música de mão Vai Pula Aê Pra baixar Reto? Não Volta Por baixo é bom Ah, 48 segundos Já tá ali Vambora, vambora, vambora Mais uma fase concluída Cara, que jogo louco, véi Tão que bem Tá bom Ok Ok 10 pila Cara, muito louco Eu tô ainda tentando digerir o que que tá acontecendo aqui nesse jogo Porque ele é bem do tipo do tipo que eu gosto Bastante plataforminha Bastante coisa assim, né? Que eu curto uns jogos antigos Realmente ele tem muita inspiração em jogo antigo E é inspiração massa, né? Apesar do movimento dele e a cara dele lembrar um pouco Wario Né? Tem uma inspiração bem forte aí Ele tem muito elemento original, sabe? É um jogo muito bem feito A trilha sonora é um arraso Ele dá uma pilha do caramba Que a adrenalina enquanto a gente tá jogando é muito forte Só que ele é muito rápido Muito rápido Só assim Dá um trampo do caramba Deve se acostumar com ele Só que não é Que a minha nossa É muito rápido Não vou conseguir jogar Dá pra jogar, sabe? Você vai penar bastante Mas você vai jogando O que não vai conseguir fazer os Os ranks e tudo mais, né? Pegar os máximos desempenhos aí Você não vai conseguir fazer isso fácil Vai ter que treinar bastante Praticar Estudar as fases Fazer os bagulhos E eu entrei no zóio O que é que faz no zóio aqui? Uhul Pra cá Acho que é só correr da pão Foi Não sei se eu peguei tudo Mas eu acho que eu peguei o suficiente O jogo dá um... É bacana, viu? Muito bem feito Realmente Não tá fazendo sucesso à toa, não Curti Então comentem pra gente O que vocês acharam desse pizza tower? Ele tava custando mais caro, né? Isso tinha até... Semana passada Até uns dias atrás Chupa, ratinho Deu Isso! Ou você vai conseguir Isso! Qual o que é bom? Não O que é bom? Você vai conseguir O que é bom? Comentem para nós o que vocês acharam. Eu achei uma zona do jogo. Vamos ver. Se der no barato, eu vou ver se eu trago depois em live. Mais um pouquinho para vocês. Comentem para nós o que vocês acharam. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!